Minha irmã chegou aqui hoje com o Gabriel também, né? Dá oi, Gabriel. E ela veio fazer um favor pra mim. Ela comprou um tênis que eu tava precisando. Eles trouxeram aqui. Nossa, é verdade. Eles foram atrás do tênis. Eu tô passada. Foram atrás. Galera de Curitiba, nós temos um encontro marcado no nosso show. Dia 4 de novembro. No Teatro Positivo. Vai ser muito legal e a gente vai tirar fotos com todo mundo no final. E galera de Goiânia, dia 24 de novembro, tá chegando também. A gente quer encontrar com todos vocês lá. Lembrando que vamos tirar fotos e o link tá aqui na descrição. Corre e garante seu ingresso. Foi difícil, gente, conseguir? Não, mas a gente não achou sobretudo. Não acharam sobretudo também, né? Porque eu tava pedindo pra ele. Mas sobretudo é mais difícil de achar. É, verdade. Pois é, a gente tava aproveitando pra comer um pouco aqui, lanchar um pouco. Fazer um lanche com eles e tal. Sim. Mas eles tavam querendo ele japonês. A gente pode... O que é isso? O que é isso? Meu Deus, meu Deus, tá muito foda. Meu Deus, meu Deus, tá muito foda. Você sabe o que que é isso, né? O que foi isso? Não sei, gente. Face, meu Deus. Gente, é o Face. 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 O Gabriel nunca inventou o Face. O Gabriel nunca viu o Face. Ele tá com o Face. Ele pode ajudar. Calma, Gabriel, calma. Calma, calma. Eu tô protegendo. Tem muitos, tem muitos, tem muitos. Tem muitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que seis. E com fogos ainda. E com o guardião, o meu relógio acabou de apitar o meu ambiente e o barulho mesmo. Claro, né? É melhor a gente cortar. O Face ameaçou. Ele fez um teste pra mim. Eita, eita, eita. Gente, não pega a minha. Corre, galera. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, rapaz. Corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. Ele tá com o chinelo na mão, ele pegou o chinelo, ele pegou o chinelo, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui O que a gente vai fazer, a gente vai atacar ou a gente vai recuar, a gente tá sem plano Ele tá com mais duas pessoas, ele luta, ele luta, ele luta, ele tá com medo Ele falou contra o face, ele não luta Tem pista, tem pista, a gente quer a pista Eles todas as vezes estão aparecendo com o guardião deles Meu Deus A gente não vai abrir, bota por ali, a gente não vai abrir Não abriremos Ali, ali, tá cheio, tá cheio Tem muito face por toda parte Ué, o face ele não tá, ele não enxerga muito bem, você tá vendo? É por causa da mágica, é por causa da mágica A mágica ele não consegue Ele não consegue enxergar, isso é bom, uma vantagem pra gente É hoje, é muito bom Tem um face que eu acho que ele tá me encarando Ele tá te encarando? Ele tá parado ali atrás sem fazer nada Peguei, peguei Peguei Tem um face encarando, tem um face encarando Ele ficou me encarando, ele ficou assim, ó E aí, Gabriel? Gabriel, peraí a pista O que tá escrito face, 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 face Vocês nunca vão vencer o face Gente, mas o que significa isso? Será que essa repetição de palavras significa alguma coisa? Face, 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 face Vocês nunca vão vencer o face Tem sete faces Será que é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, ó Face sumiu Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, ó O face sumiu Tinha sete Deu ruim Deu ruim Deve ter entrado na casa Olha, gente Ah, meu Eu acho que o melhor era fazer Vê a pista de novo Tá, lê Lê a pista de novo Face, face, face Face, face, face É a música É a música do Face Face, face, face Só que Só que eles votaram que a gente não vai Eles estão provocando a gente Eles estão procurando você, tipo Ah, eu vou vencer o face, não Vocês não vão vencer o face, não Vocês não vão vencer o face, não Vocês não vão vencer o face, não Calma, calma 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 Gabriel vai Corre 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 Isso, Luiz Cuidado O Gabriel passou isso Aventa no medo dele Ele pegou uma boia Corre Tem isso aqui, azul, azul, azul Aqui, azul Tem isso, Gabriel Acabou com ele Ah, meu Deus O Gabriel Caralho, ele é muito bom Cuidado Cuidado Faz alguma coisa, Stephanie Faz alguma coisa, Stephanie Derruba O Guajão O Guajão Derruba O Guajão O Guajão O Guajão O Guajão O Guajão Descordam 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 Aaaaaah Ficou aqui, só ficou a gente aqui Só ficou a gente aqui Meu Deus Olha a Rafa O Guajão Pegaram o Luiz O Luiz foi perto pelo Marcial O Luiz O Luiz Gente, precisa ajudar A gente precisa ajudar Caralho A gente precisa ajudar A gente precisa A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Boa, boa, boa Continua, gente Tá tudo perto O Guajão tá chegando perto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Gabriel Vai, gente Vai O Guajão tá vendo Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Alô Onde? Água pra jogar no Face Vamos pegar água pra jogar no Face É, gente, tem que jogar na piscina, não é? É uma ideia bem melhor Jogar o Face na piscina Você não acha? Se tem que jogar só água É melhor jogar na piscina É, jogar na piscina Mola todos eles E acaba com tudo Não é? Que coisa tem a... Aaaaaah 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 Não é potável Não, é melhor pegar na privada Taca no Face Eles pedem Olha Olha A gente tem que ter pista Olha, cara Vai, vai, Luiz Agora Isso, Luiz Isso, Luiz Vamos, Luiz Você conseguiu? A gente, Luiz, correram Tem vários, tem vários, tem vários Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Tem pista, tem pista Calma, Ju Peguei Cadê? Eu ia errar, foi louco Ei, Valé Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro Eu vou vencer em todos os lugares São os lugares dos shows São os lugares dos shows Estão dizendo que eu vou vencer no Rio Ju, você não vai enfrentar eles quando estiverem no Rio Claro Vou pegar essa palha e bater na cabeça deles E você não vai estar no show do Rio, Gabriel? O que que ele tá... Aaaaaah 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 Vem, gente, corre, gente Corre, gente Corre, gente Corre, gente Corre, gente Corre, corre Corre, corre, corre Não, 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 não Eu vou, eu vou Eles estão vindo Eles estão vindo Eles estão vindo Eles estão vindo Vamos embora, a gente vai ter que correr um pouco mais Eles estão vindo ainda Eles estão vindo Olha aquilo ali galera Eu vou, eu vou Entra aí gente Corre, corre Que carro é esse? A gente está no nosso condomínio, né? Então vocês já sabem o que fazer A gente tem que ir para aquele lugar secreto Lugar secreto? Vamos embora Vamos, vamos Obrigado pela ajuda de vocês Mas a gente não pode mostrar esse lugar E pra onde a gente vai? Vocês corram Mas eles vão atrás da gente com certeza Eles vão atrás da gente, vocês podem Sai daí Ju Ali Ju Ali Ju Ali Ju Ah 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 Tchau, tchau.